Música Música 5 4 3 2 1 Música Essa é a arca de Noé, que Deus mandou, e cheia de bichos, que Deus mandou, e cheia de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem jacaré? Tem cipanzé? Tem borboleta? Aqui dentro de mim, bate um coração além do meu E vem para completar Nossa família Todos os sonhos que sonhamos juntos um dia Deus me mandou você Um anjo Em forma de beber Pouco é agradecer Um milagre dentro de mim Vi nascer Há uma nova canção em meus lábios É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar É que o Senhor restaurou minha sorte Eu ainda estou como alguém que sonha Estou sonhando sonhos de Deus Estou vivendo sonhos de Deus Tem uma nova canção em mim Tem uma nova dança em mim Estou sonhando sonhos de Deus Estou vivendo sonhos de Deus Tem uma nova canção em mim Tem uma nova dança em mim Grandes coisas Tem feito O Senhor por nós Grandes coisas Tem feito Por isso estamos alegres Grandes coisas Tem feito O Senhor por nós Grandes coisas Tem feito Por isso estamos alegres Eu já saí com lágrimas Sim Agora estou em jubiluco Eu já andei chorando Enquanto Conta pra mamãe Conta o que está acontecendo Conta pra mim O que está acontecendo Conta Chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Neném de mamãe Cadê esse neném de mamãe? Hum, novo Foi de bichinho Quando o Senhor restaurou a sorte e iniciou Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim Quando o Senhor restaurou a sorte e iniciou Quando o Senhor restaurou a sorte e iniciou Nós ficamos com quem sonha Então a nossa boca se encheu de risos Nossos lábios de louvor Estou conversando com a mamãe Estou conversando com a mamãe E a neném Ai, que neném Mas e bonito de mamãe Por isso estamos alegres Tá falando com quem, hein? Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti Me toma a mamãe, vovó Me toma a mamãe, jojinho, vovó Olha, vovó Amém 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 Que o Senhor te abençoe E faça brilhar Seu rosto em ti Me conselha Sua graça E te levar Amém 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 Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família E teus filhos E os filhos Dos teus filhos Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família E teus filhos E os filhos De teus filhos Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família Tua família E teus filhos E os filhos Dos teus filhos Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família E teus filhos E os filhos Dos teus filhos Sua presença Te acompanhe Por detrás Por diante Do teu lado E em ti É contigo É contigo Vem, papai Vem, papai É contigo É contigo É contigo Amém 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 Tua família E a bênção se derrame Até mil gerações Tua família E a bênção se derrame Amém 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 Amém